Aos caminhos direitos, médico sublime, restaura-nos a saúde. Pastor compassivo, guia-nos à frente das águas vivas. Engenheiro sábio, dá-nos teu roteiro. Administrador generoso, inspira-nos a tarefa. Semeador do bem, ensina-nos a cultivar nossa casa eterna. Oleiro cuidadoso, corrige-nos o vaso do coração. Amigo desvelado, sendo urgente ainda para com as nossas fraquezas. Príncipe da paz, compadece-te de nosso espírito frágil. Abre-nos os olhos e mostra-nos a estrada do teu reino. André Luiz Amigo querido, amiga querida, que Deus dê forças ao teu coração. Se forte, confiante. Deus ama você. Tudo vai dar certo. Tudo caminha para a sua felicidade, para a paz. Cuide-se bem e seja feliz. O Clube de Arte é um projeto de amor que ampara obras sociais espanhadas por todo o Brasil. Uma das instituições amparadas é a Casa de Râmana, no Rio de Janeiro. A Casa de Râmana ampara famílias e idosos em risco social. Participe dessa obra de amor associando-se ao Clube de Arte. Você vai receber brindes mensais na forma de CDs, DVDs ou livros, mais a assinatura gratuita da revista Cultura Espírita. E você ainda ajuda na manutenção das obras sociais e dos projetos de divulgação da arte espírita. Ligue 0 operadora 21 3017 9800 ou inscreva-se pelo site clubedearte.org.br. O Clube de Arte é a arte a serviço do bem. Juntos somos mais. E seja você também um elo forte. Graças à sua contribuição para o Clube da Fraternidade, este programa está no ar. Sete horas no Rio de Janeiro. Comunicando. Láudio Ferreira. E o Manhã na Rio já está no ar, com os destaques de hoje nos principais jornais do país. Quinta-feira, 26 de julho de 2018. CBF oficializa a renovação do contrato de Tite e de Edu Gaspar. Prefeitura e CEDAI brigam por saneamento na região da Barra da Tijuca. Juízes e membros do Ministério Público pedem a Carmen Lúcia reajuste salarial. Marcelo Crivella sanciona a taxação de 11% sobre nativos e pensionistas. Supremo Tribunal Federal acolhe pedido do Estado do Rio e mantém desconto previdenciário de 14%. Conta de luz vai ser emitida na hora. Brasil terá mais idosos que crianças já em 2033. Caixa e Banco do Brasil começam a pagar a bônus salarial do PIS-PASEP relativo a 2017. Daqui a pouco mais detalhes sobre as principais notícias do dia com a equipe de jornalismo da Rádio Rio de Janeiro. Olha, a hora, sete horas, um minuto. No ar. Manhã na Rio. A notícia em cima do fato. Agilidade, informação, esporte, emoção e a sua participação na Rádio da Fraternidade. Manhã na Rio. Manhã na Rio. Apresentação, Cláudio Ferreira. Muito bom dia, sempre com alegria, com amor. Estamos no ar aqui em 1400 AM no rádio rio de janeiro.am.br e na live da página da Rádio Rio de Janeiro no Facebook. Muito obrigado pelo seu carinho diário, obrigado pela sua interatividade, pela sua participação nos quadros do Manhã na Rio e também em toda a programação da emissora da Fraternidade. Vamos juntos até as nove da manhã, até o Mulher Brasileira com a Adriana Souza. Você em casa, você no trabalho, você no transporte público, pelo Rio, pelo Brasil e pelo mundo. Participando, interagindo. Muito bem, já já aqui no Manhã na Rio, todas as atualizações do trânsito com o jornalismo da Rádio Rio de Janeiro. Falando no jornalismo, daqui a pouquinho aqui no estúdio comigo, Jade Marinho, Bruna Moura, Adriano Dias e Alohane Alvim. Testando sempre, sempre os seus conhecimentos da Gaboquinho, mais uma pesquisa espírita estará no ar para você participar. Também contando com a sua participação, o quadro A Melhor de Três. Você já sabe, você em casa é quem decide, você é quem escolhe o seu artista preferido, a sua música preferida. Os nossos canais de comunicação, o 3386 1400, o WhatsApp da Rádio Rio de Janeiro, o 984-867-633 ou também pela live. Você tanto pode responder a pesquisa e votar também na sua música preferida, no seu artista preferido. Vamos fazer uma pausa para reflexão nos quadros Momento Espírita e também o Viva Melhor, tá bom? As entrevistas sempre curiosas, interessantes e importantes para todos nós no nosso Manhã na Rio, aqui em 1400, no rádio rio de janeiro.am.br e também na live. E obrigado para você que compartilha aí na sua linha do tempo a transmissão do Manhã na Rio. Por cada compartilhamento, o nosso carinho, o nosso agradecimento, tá certo? Muito obrigado mesmo. Olha a hora, 7 horas e 5 minutos. Rádio Rio de Janeiro no ar, é super astral e bom e bom. Rádio Ferreira, é o rádio que me faz companhia, no meu dia a dia, é sensacional. Manhã na Rio, Rádio Rio de Janeiro é o show, construindo um mundo melhor. Levando alegria para o seu coração, no pique da emoção. Bom dia. Rádio Rio de Janeiro é o show, construindo um mundo melhor. Levando alegria para o seu coração, no pique da emoção. Bom dia. Rádio Ferreira, alegria do Rádio Carioca. Lembrando que hoje é quinta-feira, dia do quadro Dinheiro Certo. Isso, com o economista e o especialista em finanças, o Alexandre Prado. Abrindo a segunda parte do Manhã na Rio, por volta de 8 horas, 2 minutos, 8 e 3. O quadro Dinheiro Certo, toda quinta-feira, no Manhã na Rio. Bom dia, Cintia Mendes, assistência de estúdio, atendendo você, já com muito carinho, ali no 3386-1400, a querida Leila Quintanilha. E bom dia para o nosso maestro, Cléber Ferreira, o pai do Pietro. Bom dia. Bom dia a todos os funcionários da emissora da Fraternidade. Olha, horas, 7 horas e 6 minutos. Manhã na Rio. Neste 26 de julho, parabenizamos o cantor, compositor, músico e ator Mick Jagger, líder dos Rolling Stones. O músico e multi-instrumentista da banda Queen, Roger Taylor. O ex-jogador de futebol, Nelinho, a atriz Sandra Bullock. Seria aniversário do ator, cantor, cineasta e roteirista James Best, do técnico de futebol, Tele Santana. Desencarnaram no dia como hoje o político João Pessoa, a atriz e ex-política Eva Perón, o violonista e compositor Laurindo Almeida e o ator Sérgio Viotti. E hoje é dia da imprensa espírita, dia da fundação do Estado de Goiás. A todos aí de Goiás, Goiânia, a capital, o nosso abraço, o nosso carinho. E é dia do arqueólogo. 7 horas e 7 minutos. Muito bem, vamos testar mais uma vez os seus conhecimentos e de acordo com o Livro dos Espíritos e a pergunta de número 643, haverá quem, pela sua posição, não tem a possibilidade de fazer o bem? Sim ou não? De acordo com o Livro dos Espíritos e a pergunta de número 643, haverá quem, pela sua posição, não tem a possibilidade de fazer o bem? Responda sim ou não através dos nossos canais de comunicação. sete e oito. Entre na onda da modernidade. Mil e quatrocentos AM para o Grande Rio e para o Brasil e o mundo. www.radiorriodejaneiro.am.br Melhor de três. Vote também através dos nossos canais de comunicação no seu artista preferido, na sua música preferida, a número um de hoje. Qual é, Clever? Ivete Sangalo do Paulo, Sérgio Vale e Herbert Viana, Se Eu Não Te Amasse Tanto Assim. Se Eu Não Te Amasse Tanto Assim. Talvez não visse flores por onde eu vim. Melhor de três. Sete horas nove minutos. A número dois é essa. Faz mal bater um papo assim gostoso com alguém? Deixa que digam, que pensam, que falem. Deixa isso pra lá, deixa cá, o que é que tem? Eu não estou fazendo nada, você também. Faz mal bater um papo assim gostoso com alguém? Vai, vai, por quê? Muito bem, grande Jair Rodrigues do Alberto Paz e Edson Menezes, deixa isso pra lá. Beijinhos e beijinhos pra cá, vem balançar, amor, eu balanceio o meu bem, só vai no meu balanço quem tem carinho para dar. Melhor de três. Ai, ai, sete horas e dez minutos. A número três é essa. O inesquecível Gessé do Zeca Bahia e do Gineco Porto Solidão. Então, você já escolheu o seu artista preferido, a sua música preferida? A número um, Inverte Sangalo, Se Eu Não Te Amasse Tanto Assim. A número dois, Deixe-se o Pra Lá. Jair Rodrigues. A número três, Porto Solidão Gessé. Cíntia, já escolheu? Já com o dedinho aí. Leiloca, atenção Leiloca. E empatou hoje, Clever Ferreira. Não. Clever Ferreira? Não. Clever Ferreira? Não. Ô, Clever, você não vota, mas tá bom, a turma aqui já escolheu, eu também já escolhi. Mas você em casa é quem decide, você escolhe o seu artista preferido, a sua música preferida, claro, através dos nossos canais de comunicação, sete horas e onze minutos. Manhã na Rio, sucesso musical. Abrindo a parte musical do Manhã na Rio de hoje, Ariovaldo Filho, Além das Janelas. Amigo, abra os olhos e bom dia. O sol já se levanta e te convida A vida que hoje espera além das janelas por ti. Vem cultivar o amor No coração sofredor Cante uma bela canção para quem Precisa o perdão Vem pela paz transformar Com teu sorriso ganhar afeições Há tanta gente que precisa de nós Escute sua voz Amigo, abra os olhos e bom dia Acorde e faça parte da manhã O sol já se levanta e te convida A vida que hoje espera além das janelas por ti. Vem cultivar o amor No coração sofredor Cante uma bela canção para quem Precisa o perdão Deixe essa luz te guiar Por onde essa estrada levar Tenha nos olhos o amor De Jesus Tenha nos olhos o amor de Jesus O amor de Jesus Amigos 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 Amém Amém Se você é participante do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro e não receber o boleto bancário até o dia 10 de cada mês para realizar a sua contribuição mensal, entre em contato conosco para que possamos enviar uma segunda via do boleto. Para isso, ligue 0 operadora 21 33 86 14 22 ou envie mensagem para o e-mail clube da fraternidade arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br. Lembre-se, não recebendo o boleto bancário, entre em contato para emitirmos a segunda via do boleto e continuarmos juntos na família Rádio Rio de Janeiro. Está precisando de manutenção na sua televisão? Na sua antena? Deseja comprar microfones novos, fios e conversores? Venha para a loja Playcolor, aberta de segunda a sábado na rua São Luiz Gonzaga, 177 Loja, bem no Largo da Cancela, em São Cristóvão. Na loja Playcolor você encontra vendas, instalações e manutenção de equipamentos eletrônicos. Informações por e-mail playcolor.com.br ou ligue 2589 8333 2589 8333 Olá, seja bem-vinda. Para ser aprovada aqui no teste de elenco, você precisa representar uma pessoa que tem voz ativa na política. Vamos lá? Ação! Democracia se faz com a participação de todos e todas. Corta! Aprovadíssima! Próximo! Jovens que elegem e são eleitos ajudam a renovar o país. Aprovados! Estão todos aprovados! Todos têm um papel fundamental na luta pelos seus direitos. Seja quem for e como for, ninguém te representa tão bem quanto você. Tenha voz ativa na política. Justiça Eleitoral. Vem pra urna. Atenção ouvinte! Você que curte a Natasha Mequina. Senhor, faz-me instrumento de vossa paz. Marcelo Daimon. Segue o sol, segue o sol. E Tiago Brito. A sua joia tão rara, sua roupa importada. Não pode perder o show A Música Espírita Está No Ar, um evento em benefício da programação espírita da nossa rádio. O show será no dia 9 de setembro, domingo, às 14 horas, no Grupo Espírita Regeneração. O endereço é Rua São Francisco Xavier, 609, no Maracanã. Mas seja rápido, os lugares são limitados. A contribuição individual será de 30 reais. Mais informações no site rádioriodejaneiro.am.br ou no telefone 21-3386-1400, opção 1. Nos vemos lá! Cidade maravilhosa Ouve a Rádio Rio de Janeiro Construindo um mundo melhor 1400 AM A emissora da fraternidade Manhã na Rio O trânsito Olha a hora 7h20 Bom dia, Adriano Dias Bom dia, Cláudio Ferreira Como está a situação do trânsito nesta manhã de quinta-feira? Então, pra quem acompanha a gente aqui no Mariana Rio e vai pegar na Avenida Brasil vai ter que ter um pouquinho de paciência principalmente pra quem sai da Zona Oeste em direção ao centro da cidade onde o trânsito é intenso principalmente ali nos trechos entre Padre Miguel e a Vila Militar também em Coelho Neto de Irajá aterramos e no trecho da descida da linha amarela pra Manguinhos e também no trecho de São Cristóvão Já no sentido oposto, pra Zona Oeste o trânsito segue intenso só na região de Olaria Na linha vermelha, o motorista vai encontrando congestionamento principalmente entre Duque de Caxias e o trecho da saída da BR-040 e da linha amarela até o Caju Falando na linha amarela o trânsito segue fluindo normalmente nos dois sentidos da pista e na ponte Rio-Niterói há retenções nos acessos até a ilha de Mocangue e também na descida do vão central no sentido Rio Tempo estimado de travessia segue em 19 minutos No sentido contrário, trânsito tranquilo o tempo de travessia continua na média de 3 minutos Saindo das vias expressas, falando dos transportes públicos nos trens, de acordo com informações da Supervia todos os ramais circulam com intervalos regulares assim como no metrô onde as três linhas operam sem problemas Os três corredores do BRT não apresentam dificuldades na manhã desta quinta-feira assim como as duas linhas do VLT que já circulam normalmente pelo centro da cidade e nos aeroportos, o Santos Tumol e o Internacional do Galeão operam com auxílio de instrumentos para as manobras de pousos e decolagens mas isso não vai afetando também nos voos que seguem sem cancelamentos e sem atrasos também, Cláudio Ferreira Muito obrigado Adriano Dias, 7 e 21 O Rio amanheceu cantando Ouvindo a Rádio Rio de Janeiro 1400 AM, a emissora da fraternidade Manhã na Rio Utilidade Pública Bom dia, alô Rani Alvim, tudo bem? Tudo ótimo, bom dia Cláudio Ferreira Muitas comemorações ontem Com certeza, comi muito bolo Isso, a vida tem que ser comemorada mesmo Todo dia, mas existe aquele dia especial, né? É verdade Ô Lohani, começamos a nossa utilidade pública falando do Detran Itinerante Sim, o serviço de vistoria itinerante do Detran RJ vai atender aos moradores da cidade de Macaé no Norte Fluminense O atendimento de licenciamento de veículos vai estar disponível a partir das 9 da manhã de hoje e vai até 4 da tarde O atendimento será feito no Centro de Convenções de Macaé que fica na Avenida São José Barreto no Parque do Aeroporto Você tem uma informação da Prefeitura de Niterói Sim, a Prefeitura de Niterói em parceria com o Instituto Brasileiro de Administração Municipal abriu inscrições para novos cursos As aulas são destinadas aos servidores do município que podem se inscrever através do site moodle.cplag.niterói.rj.gov.br O cronograma com datas e horários também pode ser consultado no site Muito bem, quando o endereço assim é um pouco extenso a nossa equipe aqui de atendimento tem todas essas informações para você que tem algum interesse é só ligar 3386-1400 que o nosso atendimento irá lhe fornecer o endereço eletrônico Lohane 723, o que mais? O Exército vai lançar o concurso de admissão para a formação de oficiais da ativa As inscrições irão começar no dia 1º de agosto indo até o dia 6 de setembro Para se inscrever, acesse ime.eb.br A seleção é para ambos os sexos e a taxa de inscrição custará R$ 110,00 Finalizando a utilidade pública, Lohane Os servidores federais têm até domingo, dia 29 de julho para realizar a migração do regime de previdência Caso o trabalhador queira realizar a troca do regime próprio de previdência social para o regime de previdência complementar não pode perder o prazo para realizar a transferência A migração é permitida para aqueles que entraram no Serviço Público Federal até o dia 4 de fevereiro de 2013 Para mais informações, acesse funpresp.com.br Muito obrigado, Lohane E você volta já já do jornalismo Até Até 7h24 Deixa eu agradecer aqui pela live O Rogério Coelho Muita luz do Criador em sua vida E para os familiares Com carinho, Rogério Coelho Do Grupo Espírita Regeneração Casa dos Benefícios E neste domingo Tem festa Julina lá A partir do meio-dia Obrigado, Rogério Aroldo Moreira dando bom dia A todos, muita luz e muita paz Direto de Bananal Em São Paulo A querida amiga Cir Cirlei Santos Bom dia, Cláudio Ferreira E colaboradores da Rádio Rio de Janeiro Muita paz Muita luz Amor a todos E ela já está votando Na música número 3 E respondendo não na pesquisa Aqui pela live Jesus Maia Dando bom dia Já está compartilhando Obrigado, Jesus A Rosana Medeiros Bom dia Está votando na música número 2 Obrigado 7h25 Manhã na Rio Manhã na Rio Entrevista Segundo estudos 75% dos adultos Diagnosticados com TDA Apresentam distúrbios psiquiátricos De outra natureza Como ansiedade e depressão Agora para falar mais sobre este assunto Converso com a neuropsicóloga A doutora Thais Quaranta Doutora Thais, bom dia Seja bem-vinda ao Manhã na Rio A Rádio Rio de Janeiro Tudo bem com a senhora? Bom dia, Cláudio Tudo bem? Prazer É um prazer estar falando com vocês Muito bem Doutora, qual a relação entre o TDA Com outros distúrbios? A gente costuma dizer que é o seguinte O TDAH por si só Ele já traz alguns prejuízos Para a pessoa que porta Essa condição Quando ela vem comorbidade O que é uma comorbidade? É quando duas ou mais patologias Ocorrem simultaneamente No mesmo indivíduo Nesses casos A gente acaba tendo um maior prejuízo Para a pessoa que porta Dessas condições Qual a importância de se fazer o diagnóstico cedo? E a pessoa que trata o TDAH desde a infância Tem um risco menor de ter outros distúrbios psiquiátricos? Doutora Thais Com certeza, Cláudio Com certeza O que que acontece? Quanto mais jovem É diagnosticado E tratado O tratamento a gente fala em Tanto nas vias de Médicas Que pode ou não ser usado medicação Quanto tratamentos Outros De intervenção Como Psicoterapia Psicofarmacologia Fonoaudiologia Enfim Outros tratamentos O que que acontece? Quando a gente começa Desde a infância A cuidar A gente cria até um sistema de prevenção Para que outros transtornos Não apareçam depois Por exemplo Se a criança apresenta Um TDAH E tem dificuldade na escola Por conta desse transtorno Se isso é cuidado Ela não vai ter prejuízo Dos outros Que pode levar A uma ansiedade Frente a situações Que envolvem a escola No futuro Esse é um exemplo Ou então Pode não viver Tantos fracassos Pelos déficits Ocorridos pelo TDAH E não desenvolver ali Um transtorno de humor Como a depressão Por exemplo Só para posicionar o ouvinte TDAH Significa transtorno de déficit De atenção Com hiperatividade Não necessariamente Com a hiperatividade Às vezes também pode ocorrer Sem ela Doutora Ou não Pode Pode ocorrer Sem a hiperatividade Tem crianças E adultos Que apresentam somente A desatenção Sim Bom É preciso que a pessoa Apresente todos os sintomas Antes de se fazer o exame Na verdade O que acaba acontecendo Hoje com acesso à internet Cláudia A gente vê que as pessoas Até conseguem Identificar alguns critérios Começam a se identificar ali Ou identificar um filho E o ideal é buscar Um profissional Que esteja apto A fazer essa avaliação De uma maneira correta E o diagnóstico do CDH Ele não é feito De maneira simples Em uma sessão Né Indo ao médico Ou ao psicólogo Enfim Ele é um diagnóstico Que é feito Um pouco mais extenso Existem instrumentos Específicos pra isso Por isso que é importante Profissional especializado Né Pra fechar o O diagnóstico Muito bem Como bem disse a doutora Não vá procurar O doutor Google O doutor Google Não vai resolver O seu problema Ele pode até tirar dúvidas Né doutora Isso Ele até abre portas Ele abre portas É importante lá Mas lá não vai diagnosticar Por si só Doutora O diagnóstico tardio Do TDAH Afeta o tratamento? Geralmente sim Cláudio Nós vemos que Pessoas que vêm Já mais velhas Né Às vezes porque não teve Oportunidade de antes Antes não se falava Muito né Em psicodiagnósticos Tudo era questão De frescura Né De O menino era teimoso É porque Não presta atenção Porque não quer É preguiçoso Né E isso acarretou Vários problemas Para os adultos Que não trataram Que não tiveram Oportunidade de tratar Então É possível Fazer o diagnóstico Quando mais velho E é possível Sim tratar Só que Até esse ponto Muito provavelmente Ela já teve Vários Várias situações Em que isso Acabou atrapalhando A vida da pessoa Impactando De forma negativa Agora Existe algum nível Do TDAH Para que a pessoa Comece a apresentar Outros distúrbios Psiquiátricos Doutora Algum nível Você diz Em termos de grave Sim, sim Que possa desenvolver Outros problemas Além desses Que já é gravíssimo Né Isso Na verdade Quando vem Outro Outras condições Psiquiátricas Como por exemplo Um transtorno De ansiedade Um transtorno De humor depressivo Bipolar Transtorno Obsessivo Compulsivo Que a gente Costuma Chamar de toque Né É sempre Muito pior Quando tem Mais de uma Condição Do que uma só Tá Sempre pior Sempre O prognóstico Acaba sendo pior Muito bem Além da 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 Doutora Thais Que é Neuropsicóloga É Tem que ter Um acompanhamento Psiquiátrico Doutora Thais É O acompanhamento No TDAH Ele pode ser Tanto do Neurologista Quanto do Psiquiatra Ah, perfeito Quando falamos em Comorbidades Psiquiátricas Isso Necessariamente Vai incluir O psiquiatra Até porque Tem que ter O tratamento Tem que O O cidadão Com esse problema Tem que tomar O medicamento Né? Não 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 necessariamente Não necessariamente Aham É Quem avalia É o médico Sim E o A medicação Ela é um dos recursos Que pode ser utilizado E cada caso Vai ser avaliado Pelo médico E ver as necessidades De inclusão Da medicação Ou não Lembrando que Toda medicação Da linha de Psicofarmacologia Eles São para sintomas E não para Causa Certo? Então a gente Trabalha em paralelo Independente Da medicação Ou não Tá? Os outros problemas Associados ali Ao transtorno Muito bem A família Também É de vital importância Para identificar Porque é a primeira A perceber O distúrbio Ou os distúrbios Comportamentais Né doutora? Quando criança A família é escola Eu sempre coloco A escola também Porque hoje eu vejo Os pais Que trabalham muito Às vezes não tem Nem a mesma Rotina com o filho Do que a escola E na escola Tem mais um fator Que acaba Facilitando ali Para esse direcionamento Que é a comparação Com os outros alunos Né? Porque a criança Às vezes é filho único E os pais Não tem outros padrões De comparação Né? Então a escola Também passa a ser Aí uma fonte Para trazer Para o diagnóstico É, bom Quando a doutora Thais fala A escola Aí o ouvinte Está pensando Mas meu filho Estuda na escola Pública Geralmente na escola Particular Tende Tende-se a ter Uma maior atenção Dos professores Na pública É um pouco mais complicado Né doutora? Por conta da quantidade É uma situação Um tanto quanto Complicada Né doutora Thais? É Quanto mais próximos Profissionais São dos alunos Sim Mais fácil de identificar Então mesmo que em escola Pública Isso é possível Sim Eu tenho visto Vários Vários profissionais Que mesmo de rede Pública Buscam se especializar Buscam Se familiarizar Com os transtornos Para auxiliar Os alunos Nesse Nesse direcionamento Sabe? Não só o pessoal De escola particular Mas o pessoal De escola pública Também tem feito Esse movimento Muito bem Conversei com A neuropsicóloga Doutora Thais Quaranta Doutora A senhora Gostaria de deixar Um site? Posso deixar sim Meu site é www.thaisparanta Com H .com.br Gostaria de fazer Um convite Aí também Pois não doutora Nesse mês de agosto Nós teremos O curso Sobre TDAH Na APAI De São Paulo Quem tiver interesse Pode entrar No site também Tá? Que é www.apaisp.org E pode pegar Mais informações lá Muito obrigada Muito obrigado Aqui E um bom dia De trabalho Tá bom? Eu que agradeço O convite Cláudio Bom trabalho Obrigado 7h35 Rádio Rio Bom dia Manhã Na Rio O trânsito Adriano Dias Pois bem Cláudio Ferreira Atualizando as informações Para quem acessa A região central Da cidade Principalmente Pelo viaduto Do gasômetro No momento De que ter paciência Também Há congestionamento Na pista Sentido centro E também No trecho Da Avenida Brasil Quem chega ali Na altura do Into Vai encontrando Dificuldades Na manhã Desta quinta-feira Movimentação Intenção Também No elevado Pau de Fronten E há pontos De lentidão Nesse trecho Para quem vai acessar O túnel Rebouças Na zona norte Da cidade A rua São Francisco Xavier Segue apresentando Retenções Principalmente Entre a rua Dona Zulmeira E a Avenida Maracanã Na Avenida das Américas Agora falando Da zona oeste Da cidade Teve um acidente Com um carro Que ocupava ali A pista lateral Da altura Do número Quinze mil No sentido Barra Pois bem Esse veículo Já foi retirado Do local E a faixa Da via Já está liberada E o trânsito Segue fluindo Sem problemas Cláudio Ferreira Obrigado Adriano O sete e trinta e seis O Rio amanheceu Cantando Ouvindo a rádio Rio de Janeiro Mil e quatrocentos AM A emissora Da fraternidade Manhã Na Rio Direto Da redação Alvin Supremo Tribunal Federal Acolhe pedido Do estado Do Rio E mantém Desconto Previdenciário De quatorze Por cento Lohane Isso mesmo Cláudio Ferreira O ministro Dias Toffoli Que está interinamente Na presidência Do Supremo Tribunal Federal Deferiu nesta Quarta-feira Eliminar Favorável Governo Fluminense Para manter A alíquota Previdenciária De quatorze Por cento Com a decisão Toffoli Suspende a Determinação Do judiciário Do Rio Para que o estado Volte a aplicar O desconto De onze por cento Sob os salários Dos servidores Ativos Além de aposentados E pensionistas Que ganham Acima do teto Do INSS Mil seiscentos e quarenta e cinco Reais e oitenta centavos A notícia Da decisão Da corte Desagradou os servidores Que chegaram a ter esperança De pagarem Uma contribuição menor Já o governo Luiz Fernando Pezão Disse que a medida É essencial Para garantir A aposentadoria Das categorias A Procuradoria Geral do estado Alegou ainda Que a Secretaria De Fazenda Indica prejuízos Para o plano De recuperação fiscal Do Rio Segundo a pasta A possível suspensão Da alíquota De quatorze por cento Impacta negativamente A receita Em dois bilhões E oitocentos e noventa Milhões de reais Até dois mil e vinte e três Lohane Alvim Para o Manhã na Rio Obrigado Lohane Deixa eu agradecer A Luiz Carlos Drummond Está em Niterói Ele diz que Niterói E São Gonçalo Estão na escuta Aqui do Manhã na Rio Ele manda um alô Para mim Desejando paz Luz e amor A todos Da Rádio Rio de Janeiro Obrigado Luiz Carlos Drummond Quem está na Alemanha Nos assistindo Pela live É a Marlene É... Bogardi Obrigado Marlene Marilene Marilene Perdão É que eu estou distante Aqui o óculos Eu tenho grau Hein Muito bem Andréia Veiga Olá Olá Para você também O seu Calixto Santo Antônio Zira Alves Aqui pelo 3386 1400 O casal simpático De Deodoro Ligaram Responderam não Na pesquisa Estão votando Na música número 3 Desparada aqui A música número 3 Hein Maria Lúcia Ribeiro De Niterói Também vota Na música número 3 E diz não Na pesquisa Quem vota Na música número 1 E diz não É o Pedro Luiz Em Vila Valqueire A dona Jessy Rez está em Cosmos Ela está desejando Ah... 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 Tem desejo De banir A escuridão Abre bem A porta De seu coração E deixa a luz Do sol entrar Ah que lindo Do Nanangessi Sempre carinhosa Em Cosmos Ela está votando Na música número 3 A Luísa da Silva De Brajipina Está votando Na música número 1 Pelo telefone 3386 1400 A Janete Maria de Andrade De São Gonçalo Responde não E vota Na música número 3 E a Ivone Gomes Embigado Geral Diz não E vota também Na música número 3 Aqui pela live A Lourdes Santos Está dando bom dia Obrigado aí A todos que estão Compartilhando A transmissão Do Manhã na Rio No Facebook 7h40 Mande sua mensagem de voz Ou texto Para a Rádio Rio de Janeiro Passando as informações Do local Onde o trânsito Está complicado Você poderá colaborar Ajudando o próximo Nosso WhatsApp 984 986 7633 984 86 7633 984 Se você ainda não atualizou O seu CPF No cadastro do Clube da Fraternidade Da Rádio Rio de Janeiro Ligue para o telefone 21 3386 1422 Ou envie os seus dados Com o CPF Telefone de contato Endereço completo Para o e-mail Clube da Fraternidade Arroba Rádio Rio de Janeiro Ponto AM Ponto BR Caso ainda não tenha tido tempo Para atualizar o seu cadastro Você poderá fazer O seu pagamento mensal Por depósito avulso Em uma de nossas contas Nos bancos do Brasil Bradesco Itaú E Caixa Econômica Federal Veja em nosso site Os números das agências De contas www.radioriojaneiro.am.br Muito obrigada Eu não vou faltar Eu não vou faltar Eu não vou faltar Receber o certificado De conclusão Do ensino fundamental Ou do ensino médio É um passo importante Na nossa vida Por isso Eu não vou faltar A prova do Enseja Se você se inscreveu Não falte também A prova Será dia 5 de agosto Para saber o local Para saber o local da sua prova Acesse em Sejanacional.inep.gov.br Chegou a tão esperada peça Meia é 30 reais E todos que levarem Um quilo de alimento Não perecível Pagam 25 reais Informações pelo telefone 3088-6519 Produção Ou 3463-4945 Areninha No próximo dia 1º de agosto Quarta-feira Às 4 da tarde Estreia o programa Saúde em Ação Um programa patrocinado Pelo grupo Semeru Saúde A apresentação Será de Ronaldo Pinheiro Saúde em Ação Abordará diversas atividades Do Instituto Bezerra de Menezes E eles também terão Estudo da doutrina espírita E músicas Não perca 1º de agosto Quarta-feira Às 4 da tarde Programa Saúde em Ação A emissora Da fraternidade Rádio Rio de Janeiro Rádio Rio de Janeiro Tempo e temperatura Muito bem 7 horas e 43 minutos A previsão do tempo Para o Rio de Janeiro Hoje é de céu claro Com algumas nuvens Durante o dia Sem possibilidade De chuva Aqui na capital A máxima não passa Dos 29 E a mínima Dos 16 graus Em Cabo Frio A temperatura Fica entre uma máxima De 25 E a mínima De 16 graus Já em Nova Friburgo Máxima de 20 E a mínima De 10 Neste momento Aqui na Ilha do Governador 22 graus Tempo de recordar Comunicando Cláudio Ferreira 7 horas e 44 minutos E vamos continuar mais um dia De homenagens ao cantor Guilherme Herantes Aqui no Manhã na Rio No segundo semestre de 1980 Uma ligação mudou o rumo da carreira deste artista A voz do outro lado da linha era de Elis Regina Ela lhe pediu uma música E Guilherme propôs a pimentinha O hit aprendendo a jogar Que foi prontamente gravado E estourou no país inteiro A consagração Deu um novo gás Ao artista paulistano Elis gravou também Só Deus é quem sabe Um lindo bolero Que teve o apoio do arranjador César Camargo Mariano No ano seguinte O intérprete lançou a canção Deixa chover E foi tema da personagem de Beth Faria Na novela Baila Comigo Compositor de vanguarda Nesta época Guilherme Herantes Já questionava os rumos do planeta Com Fernando Adur Ele divulgou Planeta Água Música que entraria logo a seguir No festival MPB Shell 81 E ficaria em segundo lugar Nas rádios Essa melodia Conquistou o primeiro lugar Sendo exaustivamente tocada E agora ouviremos Planeta Água Na bela voz De Guilherme Herantes Música Música Água que nasce na ponte Serena do mundo E que abre o profundo grotão Água que faz inocente Riacho e deságua Na corrente do ribeirão Águas escuras dos rios Que levam a fertilidade Que levam a fertilidade Ao sertão Águas que banham aldeias E matam a sede E matam a sede Da população Águas que caem das pedras No bão das cascadas Pouco de trofão E depois dormem tranquilas No leito dos lagos No leito dos lagos No leito dos lagos Água dos igarapés Pontear a mãe d'água É misteriosa canção Água que o sol evapora Pro céu vai embora Virar nuvens de algodão Águas que o sol evapora Gontas de água da chuva Alegre arco-íris Sobre a plantação Gontas de água da chuva Tão tristes são lágrimas E inundação Águas que movem moinhos São as mesmas águas Que encharcam o chão E sempre voltam no rio Diz pro fundo da terra Pro fundo da terra Terra, prenez-te a água Terra, prenez-te a água Terra, prenez-te a água Terra, prenez-te a água Amém. Manhã na Rio, o trânsito. Na linha amarela, os motoristas vão encontrando trânsito lento nos dois sentidos. Em direção ao fundão, as dificuldades são registradas de Mariela Graça até Avenida Brasil. E no acesso à Barra do Tijuca, os motoristas vão encontrando dificuldades desde os acessos da Bento Ribeiro Dantas até o trecho da Brasil. Cláudio Ferreira. Muito bem. O Adriano Dias, são os meus olhos nos jogos que começam quase 10 horas da noite, na hora que eu já estou no 56º sono. E aí o Adriano fica lá até meia-noite assistindo, coisa e tal, né? E aí eu já acordei, fiquei sabendo do empate do Flamengo, vitória do Fluminense, daqui a pouquinho outras coisas mais. Pois é, vamos falar sobre o Tijuca e anunciou a nossa seleção brasileira, o Vasco que perdeu na sua americana, o Botafogo que entra em campo hoje. Tudo isso a partir das 8h18 no Rio Esportivo. Você fica até meia-noite enquanto eu durmo cedo, senão não aguenta acordar cedo. Fiquemos com o quadro Viva Melhor, a psiquiatra Maria Emília e a psicóloga Júlia Gama. O tema Dependência Emocional. Viva Melhor Programa Manhã na Rio Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia, gente. Vocês estão animados? Nós vamos ter aquele papo cabeça de ontem, gente. Espero que todos que nos ouviram ontem estejam aqui, porque o jogo continua. E a gente quer relembrar que essa reflexão super interessante foi tirada do livro do Alírio, que é As Relações Familiares, né? Saúde nas Relações Familiares. Um livro de um companheiro espírita lá de Mato Grosso. Muito interessante e a gente quer trazer essa experiência para vocês. Hoje a gente vai falar do outro papel, né? É da outra posição no jogo da salvação. Quem não estava aqui ontem conosco, nós estamos desde segunda-feira falando sobre dependência emocional, falamos na segunda sobre a definição, na terça-feira sobre a questão de nós sermos seres sociais por natureza e a questão da necessidade da nossa dependência durante um período da nossa vida. Ontem nós falamos sobre o jogo da salvação, que é um dos jogos que acontecem quando começa a acontecer a independência, quer dizer, quando nós não precisamos mais efetivamente depender do outro para a nossa sobrevivência e continuamos dependendo e fazendo alguém ser dependente por uma necessidade, uma dificuldade emocional, um adoecimento patológico. E hoje nós vamos falar, ontem nós falamos da posição dentro do jogo da salvação, que é a postura do Marte salvador e da vítima incapaz, né? E hoje nós estaremos falando da outra posição nesse mesmo jogo, que é a vítima martirizadora e o Marte martirizado. O que será que é esse bicho, né? Como é que é? A vítima martirizadora, ou seja, aquela pessoa que domina pela posição de vitimização, vive se vitimizando. E o Marte martirizado, ou seja, não pode ser outra coisa, né? Só pode ser isso, né? É uma característica bem comum a gente ver essas posições, principalmente na adolescência. Quem é que não conviveu com um adolescente que tem esse discurso, né? Ele domina os pais pela sua posição de vítima, ele continua vítima, mas o outro tem que fazer por ele. Você tem que fazer por mim? Vocês não me entendem, né? Vivem enfocando isso, fortalecendo essa posição para, na posição de vítima, conseguir as coisas que quer, né? E o Marte martirizado é aquele que aceita essa situação? Porque tem que cuidar do filho, dar o melhor, dar o seu melhor para o filho. E aceita essa posição de sofrimento, de penura, porque ele precisa cuidar dele. E o que ele vai fazer? Ele precisa aceitar isso porque o outro não consegue. Olha como ele precisa de mim. Mas ali existe um sofrimento, porque não existe a aceitação como no caso anterior. A vítima incapaz realmente se acha incapaz. E o Marte salvador realmente consegue ser efetivo e salvador. Faz tudo pelaquela pessoa. Mas se martiriza com isso. Isso é na posição de martirizado. Quando está na vítima martirizadora e no Marte martirizado. Se a vítima for, se colocar na posição de incapaz, vamos dizer assim... Ah, resolve. Sim, é um par perfeito. É um par perfeito. Por exemplo, vamos sair dessa postura de pai e filho. Vamos pensar num casal, né? A esposa fica em casa e o homem é aquele homem que resolve tudo para ela. Ela não precisa resolver nada. E ela se sente realmente incapaz. E aceita toda essa dominação. Então, os dois dançam aquela dança. Podem dançar essa dança por uma vida inteira. Exatamente. Eu estou colocando na questão da mulher ser dominada. Porque é uma situação muito comum. Mas pode ser o inverso. Hoje a gente está vivendo até casais em que é o inverso. A mulher tem uma posição social melhor. Muitas vezes o marido não tem um emprego. Fica nessa situação de estar em casa e de se sentir dominado. Porque essa situação... Tanto quando o homem trabalha e a mulher está em casa. E quando a mulher trabalha e o homem está em casa. Não precisa haver a dominação. Mas como nós somos adoecidos das emoções. Muitas vezes existe essa dominação. E se esse jogo... Não todos os dois estão confortáveis com esse papel. Mesmo que seja um papel que não seja saudável. Esse jogo acontece. É o par perfeito. Mas quando a vítima... Geralmente quem começa esse outro jogo é a vítima. Que não se sente tão incapaz. Mas também não quer sair dessa posição de dependência. De que o outro faz. Tudo por ela. E por isso que eu digo que é muito comum na adolescência. Quando nós estamos aprendendo a nos tornar independentes. Quer dizer... Os nossos pais têm todos os deveres. Tem que buscar a gente na festa. Tem que buscar a gente no colégio. Como é que não vai me levar para passear? E ao mesmo tempo ele também não tem direito nenhum. Ah não. Mas eu tenho direito de ter as minhas coisas. Eu tenho direito disso. Eu tenho direito daquilo. Então a vítima começa a se rebelar. Mas também não quer sair da posição de vítima. E o mártir começa a aceitar essa posição. E começa a dizer... Ah tá vendo? Eu faço, faço, faço pelo fulano. Ele não dá reconhecimento. Mas também não sai dessa posição. E o jogo continua. De uma forma a gerar mais sofrimento. Porque quando a gente está na outra posição. É como se nós não tivéssemos muita noção. De que nós estamos... Ser mãe é sofrer no paraíso. Exatamente. Olha que ditado. Tão antigo. Então gente. Essas relações humanas. Elas ainda não são ideais. Estão muito longe de ser o ideal. Mas é a tentativa de se relacionar. De as pessoas se relacionarem. Agora. Através do autoconhecimento. Através da busca interior. De um entendimento melhor a respeito de si mesmo. De se aceitar. E de se tornar uma pessoa mais construtiva. É que vai se operar a mudança. Porque através desse relacionamento. É que a gente vai se conhecer melhor. E conhecer melhor o outro. E crescer. A gente está aqui falando. Desses relacionamentos assim. Tão difíceis. Que fazem parte do nosso contexto familiar. Da nossa vida. Todos nós temos aí uma história parecida para contar. Mas ela representa ainda o esboço da relação familiar totalmente saudável. Para nós na nossa condição. O que é saudável? Saudável é dialogar. Saudável é a pessoa entender que está com dificuldades. De se posicionar diante do outro. Buscar. Ver como é que o outro ser humano pensa. O que é que ele... E até silenciar um pouco. Até o diálogo ser o diálogo do silêncio. Da aceitação. Da busca do entendimento. Esses jogos vêm sempre de uma intenção positiva. Por quê? Porque na verdade. A pessoa que está no papel de Marte. Tanto no papel de... Por exemplo. A pessoa que está no papel de Marte martirizado. Que é o que a gente está falando hoje. Por mais que o outro não reconheça. Ele está ali fazendo. Então. Dá uma sensação. Quem já não viveu. Ou não viu alguém. Aquela por exemplo. A gente vê isso com muitas mães. Aquela mãe que sacrifica tudo pelo filho. E o filho não está menor. Não está nem aí. Não dá a menor bola. E ela está lá. Então todo mundo acha que ela é a certa. Que se sacrifica. E o filho que está errado. Mas na verdade. Os dois estão jogando um jogo doentio. Adoecedor. Patológico. Porque aquela mãe. Ela não precisa estar naquela posição. E o filho. Também precisa crescer. E não precisa estar mais naquela posição de vítima. Ele está martirizando a mãe. E a mãe está se permitindo ser martirizada. Porque ali. Tem uma falsa aparência. De um pseudo bem. Como se ela estivesse fazendo o bem. Como se ela estivesse ajudando. Como se a função dela fosse essa. E está na hora da gente refletir um pouco. Sobre esses jogos. E se isso não é dependência emocional. Se a gente não pode estarmos nos tornando pessoas melhores. Amanhã a gente vai estar falando. No livro dos espíritos. Sobre a lei de sociedade. A questão 773. Quem quiser já ler. Para amanhã a gente conversar. Oito horas no Rio de Janeiro. Agradecendo você que está compartilhando aqui a live do programa Amanhã na Rio. Na página da Rádio Rio de Janeiro. No Facebook. Muito obrigado por todo esse carinho. Por esse amor à emissora da fraternidade. Muito obrigado pela sua participação. Tanto na pesquisa espírita. Quanto no quadro A Melhor de Três. Através de todos os nossos canais de comunicação. O três três oito meia mil e quatrocentos. O WhatsApp da Rádio Rio de Janeiro. Nove oito quatro oito meia sete meia três três. E também aqui pela live. Muito obrigado mesmo. Vamos juntos até as nove da manhã. Até o Mulher Brasileira. Com a Adriana Souza. Sempre com você. Oito e um. Rádio Rio de Janeiro. Bom dia. Manhã na Rio. Pesquisa espírita. Muito bem. De acordo com o Livro dos Espíritos. E a pergunta de número seiscentos e quarenta e três. Haverá quem pela sua posição não tem a possibilidade de fazer o bem? Sim ou não? De acordo com o Livro dos Espíritos. E a pergunta de número seiscentos e quarenta e três. Haverá quem pela sua posição não tem a possibilidade de fazer o bem? Continue respondendo sim ou não. E participando. Daqui a pouquinho oito e meia. Daré a resposta. Oito e dois. Melhor. Melhor. De três. E também, além de responder a pesquisa, você está votando no seu artista preferido, na sua música preferida, a número um, Se Eu Não Te Amasse Tanto Assim, Ivete Sangalo. Se eu não te amasse tanto assim, talvez perdesse os sonhos dentro de mim. E vivesse na escuridão. Se eu não te amasse tanto assim, talvez não visse flores por onde eu vim. Melhor. Melhor. De três. A número dois, deixa isso pra lá, Jair Rodrigues. Vamos lá. Deixa que digam, que pensam, que falem. Deixa isso pra lá, deixa pra cá, o que é que tem. Eu não estou fazendo nada, você também. Faz mal bater um papo assim gostoso com alguém. Vai, vai por mim. Balanço de amor é assim, mãozinha com mãozinha pra lá, beijinhos e beijinhos pra cá. Vem balançar. Amor, eu balanceio o meu bem. Só vai no meu balanço quem tem carinho para dar. Melhor. Melhor. De três. Pra quem tá me assistindo aqui pela live, eu só tô no ritmo aqui com o Jair Rodrigues. Isso aí, deixa isso pra lá, vem pra cá. Isso aí. Vamos lá então. A número três, Porto Solidão GC. Toda vez que eu escuto o Gessé essa música, é inevitável que eu não me lembre do Grande Bolinha, o Edson Cury e o Bolinha, que fazia muito sucesso na TV Bandeirantes há muitos e muitos anos atrás, né? O Inesquecível Bolinha. Era um programa popular tanto quanto o Chacrinha, né? É verdade. Eram os bons tempos da televisão, da TV aberta. Muito bem. Se você ainda não escolheu, vote no seu artista preferido a tempo ainda. Oito e cinco. Manhã na Rio. Dinheiro Certo. Com Alexandre Prado. Olá, ouvintes. Eu sou Alexandre Prado, especialista em finanças e economia. Vou estar com vocês dando orientações sobre finanças no nosso quadro Dinheiro Certo. Com a crise, muitas pessoas se viram em uma situação adversa e acabaram por contrair dívidas. Mas como sair delas? Aqui vão cinco passos para lidar melhor e acabar com essas dívidas. Passo um. Passo um. Entenda essas dívidas. Qual a natureza delas? Está no cartão de crédito, cheque especial, empréstimo consignado, linhas de crédito de banco, pegou dinheiro com os amigos, com familiares. Qual o custo mensal delas? Quanto que tem que pagar mensalmente para banco ou para pessoas para ir abatendo essa dívida? Passo dois. Entenda suas finanças. Quanto ganha? Quanto ganha no total? Salários, aluguéis, bicos, qualquer dinheiro que entra, recursos que entrem. Então, quanto ganha? E quanto? Onde? E quando? Gasta? O passo três é distribuir esses gastos em três colunas. As imprescindíveis, as importantes e os supérfluos. Os gastos imprescindíveis são aqueles básicos, como energia elétrica, telefonia, alimentação. Os importantes são a TV a cabo, por exemplo, o pacote de internet do celular. Os supérfluos são aqueles lanches de final de semana, as saídas noturnas. O quarto passo, compare os gastos totais, a soma daquelas três colunas de imprescindíveis, importantes e supérfluos, com o valor total que ganha. Está gastando mais do que ganha? Então vai cortando os gastos da coluna dos supérfluos, passando pelos importantes e chegando aos imprescindíveis. Ainda não foi suficiente para equilibrar as finanças? Passo cinco. Gere um recurso adicional. Faça artesanato, bolo, bijuterias, preste um serviço, venda algo que não usa mais. Tudo vale para poder gerar recursos e pagar essas dívidas. Ter dívidas não é problema. O problema é tê-las e não poder honrar. O melhor remédio para problemas financeiros é a educação financeira. Pensa nisso. Muito bem, oito horas e sete minutos. Vamos no Eta Lele aqui no WhatsApp. O Mário Sérgio, nosso amigo taxista de Olaria. Bom dia, Cláudio, Cíntia, Leila, Cléber e a todos os funcionários da Rádio Rio de Janeiro. Paz, saúde. Ele está votando na música número três. Obrigado, Mário Sérgio. Obrigado pelo bom dia da ouvinte final 0488. Querido amigo Dinho, lá em Deodoro, sempre ouvindo a Rádio Rio de Janeiro. Meu pai Levi e eu desejamos a você, Cláudio e todos da Rádio Ouvintes, um excelente dia. Bom dia, na pesquisa respondemos não e votamos na música número três. Um bom programa. Obrigado, querido Dinho de Olaria. Aí, Luísa de Anchieta está respondendo não e votando na música número dois e mandando bom dia. O Anselmo... Tem que correr que são muitas mensagens. O Anselmo em Gianópolis. Bom dia a todos. A resposta é não e ele vota na música número um. Juvenia, aqui na Ilha do Governador. Bom dia. Paz e luz a todos. Qualquer ser humano pode fazer o bem e a música é a de número três. Moro aqui na Praia da Rosa. Meu nome é Juvenia. Oi, Juvenia. Obrigado. Seja bem-vindo amanhã na Rio. O Adilson de Olaria também está respondendo sim, votando na música número três. Ao vinte final oito meia quatro dois. Muito obrigado pela mensagem. Seu Gervásio, Passamane aí no Vilagem Pavuna. Bom dia, gente feliz que acompanha a nossa Rádio Rio de Janeiro. Na pesquisa ele responde não e vota na música número três. Obrigado, Gervásio. João Batista, nosso querido amigo taxista de Jacarepaguai. Outro taxista que dá aquela carona bacana para a Rádio Rio de Janeiro no seu carrão. Rodando pelo Rio de Janeiro. Muito bom dia, Cláudio Ferreira e a toda a equipe maravilhosa da Rádio Rio de Janeiro. E a todos os ouvintes. Um dia de muita paz para todos. Obrigado, João Batista. Bom trabalho aí, amigo. Bom dia, olá. É o que deseja o vinte final cinco, sete, quatro, quatro. A Rênios Felipe em Goiânia junto com a mamãe Dona Goianita. Oi, bom dia. Muita paz a vocês aí também. Muito obrigado, Rênios. A Lígia está no meia. Oi, Lígia. Bom dia amanhã na Rio. Amei, Ariovaldo Filho. Na pesquisa não. E ela vota na música número três. Obrigado, querida. A Lígia. Ah, não. Deixa eu ler aqui. A Sandra Monegalha. Bom dia, Cláudia. Todos da Rádio Rio de Janeiro. A resposta da pesquisa é sim. E ela vota na música número três. Hoje também se comemora o dia dos vovós, dos avós. É verdade, Sandra. A todas as vovós e vovôs, o nosso beijo, o nosso carinho. Obrigado pela lembrança, Sandra. Oito e dez. Entre na onda da modernidade. Mil e quatrocentos AM para o Grande Rio. E para o Brasil e o mundo. www.radiorriodejaneiro.am.br Atenção você que deseja anunciar a sua empresa, serviços, produtos ou eventos na emissora da Fraternidade. Ligue agora para 3386-1404, Rádio Rio de Janeiro, AM 1400. Aqui você será ouvido. Anuncie agora e aproveite os descontos. Entre em contato pelo telefone 21-3386-1404 ou pelo e-mail marketing-arroba-radiorriodejaneiro.am.br Estamos esperando por vocês. Se você ainda não atualizou o seu CPF no cadastro do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro, ligue para o telefone 21-3386-1422 ou envie os seus dados com o CPF, telefone de contato, endereço completo para o e-mail clubedafraternidade.arroba-radiorriodejaneiro.am.br Caso ainda não tenha tido tempo para atualizar o seu cadastro, você poderá fazer o seu pagamento mensal por depósito avulso em uma de nossas contas nos bancos do Brasil, Bradesco, Itaú e Caixa Econômica Federal. Veja em nosso site os números das agências de contas www.radiorriodejaneiro.am.br. Muito obrigada. Onde está meu título? Todo ano de eleição rola a mesma pergunta, mas em 2018 seu título está na mão. É só usar o app eTítulo. Simples e rápido. Você pega o seu celular ou tablet e baixa o aplicativo disponível na App Store e Google Play. Depois, é só acessar e inserir os seus dados. Pronto! A via digital do seu título de eleitor está aqui. Se você já tiver feito o cadastro biométrico, seu título digital virá com foto e você nem precisa levar outro documento no dia da eleição. Muito mais prático. Mas se você ainda não fez a biometria, seu e-título precisa ser usado junto com o documento oficial com foto. Não falei? Seu título está na mão. É a justiça eleitoral inovando e modernizando. Como sempre! Se você é participante do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro e não receber o boleto bancário até o dia 10 de cada mês para realizar a sua contribuição mensal, entre em contato conosco para que possamos enviar uma segunda via do boleto. Para isso, ligue 0 operadora 21 33 86 14 22 ou envie mensagem para o e-mail clube da fraternidade arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br Lembre-se, não recebendo o boleto bancário, entre em contato para emitirmos a segunda via do boleto e continuarmos juntos na Família Rádio Rio de Janeiro. Já está nas bancas o Jornal Correio Espírita. Leia na edição de julho. Reencarnação, enigmas e dilemas. As duas estradas. Cristo oferece a escolha do caminho a seguir. Saiba mais sobre o que sentem os Espíritos além da morte e as limitações ao acervo do Espírito. Esta e outras notícias você encontra no Jornal Correio Espírita. Assine já pelo telefone 2721 2505 de segunda a sexta ou pelo site correioespírita.org.br A emissora da fraternidade Rádio Rio de Janeiro Muito bem, 8 horas e 14 minutos. Está na hora de fazermos mais uma pausa para a reflexão da vida. Aqui no Manhã na Rio, o Momento Espírita. O tema de hoje, cuide do seu pensamento. Está no ar Momento Espírita O programa que traz o Espiritismo para bem perto de você. Cuide do seu pensamento O organismo é excelente máquina constituída por equipamentos delicados que são comandados pelo Espírito através do cérebro. É igualmente laboratório de gigantescas possibilidades Sempre suscetível de autodesarranjar-se ou autorecompor-se conforme as vibrações emitidas pela mente. Quando o indivíduo tem a propensão para o pessimismo, o ressentimento, o desamor Cargas nocivas são elaboradas e atiradas nos mecanismos encarregados de preservar-lhe a organização física Produzindo-lhe inúmeros males Igualmente, as disposições otimistas e afetuosas Produzem energias refazentes Que recuperam os desarranjos momentâneos dos complexos órgãos que constituem o corpo humano A mente dispara o gatilho e o seu conteúdo vibratório, quando negativo, com emoções de ressentimento ou de raiva De inveja, de ciúme ou anseio de vingança Desarmonizará o sistema imunológico Eliminando as substâncias que lhe são próprias Permitindo a instalação de doenças O estado natural de nosso corpo é o de equilíbrio, o de saúde É o espírito com sua invigilância e descaso que o torna doente A alma adoecida fragiliza e faz adoecer a vestimenta carnal Toda doença é sinal de que algo não está bem no paciente Que deve procurar o desencadeador moral da problemática É um sinal, um aviso claro De nada adianta nos encharcarmos de medicamentos Sem procurar solucionar a causa real de cada desequilíbrio físico Desde as seguidas dores de cabeça Os problemas gastrointestinais recorrentes Passando pelos problemas de pressão sanguínea Até as doenças cardíacas, cânceres Todos têm sua causa inicialmente Na esfera do nosso pensamento Não somos simples vítimas indefesas das enfermidades que nos alcançam E será somente através da mudança de postura mental Que poderemos estabelecer o processo da autocura Isto é, o refazimento do equilíbrio moral Que naturalmente causará o reequilíbrio físico Não se trata de um processo imediato em muitos casos Dependendo da profundidade da questão Do caráter da lesão que criamos Será necessário um bom tempo Uma vida toda Às vezes mais Não acreditemos que anos e anos de raiva contínua De comportamento amargo De ideias depravadas ou pessimistas Poderão ser resolvidos com uma boa dose de drogas E breves meses de terapia especializada O corpo é máquina delicada, sensível E para reajustar o que desajustamos Precisamos de uma mudança profunda e permanente Essa mudança passa pela renovação mental completa Pela adoção dos pensamentos gentis e nobres para com todos Buscando alegria em seu próprio viver E levando essa alegria a quem quer que seja Que passe por nós A renovação, substituição São palavras-chave A renovação de atitudes, de postura Substituição dos pensamentos nocivos Pelos pensamentos edificantes De concórdia e compreensão Pensemos nisso Pensemos melhor E cuidemos do nosso pensar Nosso pensamento é força poderosa Que aguarda direcionamento Cuidemos do nosso pensamento E não nos permitamos as tantas doenças Que infelicitam o corpo físico Conheça a Biblioteca Pública da Federação Espírita do Paraná E tenha acesso ao grande acervo de livros espíritas Para estudos e pesquisas De segunda a sexta Das oito às dezessete e quarenta e cinco Entrada pela Alameda Cabral 300 E assim chegamos ao final De mais um Momento Espírita Hoje quinta-feira 26 de julho de 2018 Sempre num oferecimento Da libraria Mundoespirita.com.br 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 Cidade maravilhosa Boca Rádio Rio de Janeiro Construindo um mundo melhor 1400 AM A emissora da fraternidade Manhã na Rio Rio Esportivo Muito bem 8h20 Adriano Dias Pois bem Todo dia azul Todo blue Muito bem E o Fluminense vence e derruba lá o Roger O técnico do Palmeiras Mais um que caiu É verdade Cláudio Ferreira Jogando no Maracanã O Tricolor das Laranjeiras Venceu o Palmeiras Pelo placar de 1x0 Gilberto Marcou o gol Da vitória do Tricolor E essa foi a segunda vitória Seguida do Fluminense Esse resultado Como você disse aqui Custou o cargo De Roger Machado Que foi demitido ontem à noite Pela diretoria Do time Alviverde E o Fluminense Que volta a campo Já num sábado Quando enfrenta o Ceará Às 4h da tarde Lá no estádio Presidente Vargas Sobre o jogo Foi um jogo muito equilibrado Principalmente na primeira etapa Mas no segundo tempo O Fluminense teve uma chance E o Fluminense fez o gol O Palmeiras pressionou Como tinha que ser feito Mas não conseguiu reverter isso Em gols E o Fluminense sai Com um bom resultado A segunda vitória consecutiva Na competição O nosso TI O nosso técnico ali O Thiago Dias Também fica até meia-noite Assistindo esses jogos Ah sim Verdade Pois é Eu não consigo assistir Mas de qualquer forma O Thiago ontem Viu o Flamengo Empatando com o Santos E vi a liderança Do Brasileirão Ameaçada Digamos assim Se o São Paulo Hoje vencer Exato Porque falando sobre o jogo em si O jogo no primeiro tempo Bem agitado Mas no segundo tempo Caiu muito Deixou a desejar As duas equipes Ficaram no 1x1 Bruno Rodrigo Marcou o gol contra Para a equipe Rubro Negra E o Gabigol Após uma bela jogada Do Rodrigo Empatou para o Santistas Aliás o Rodrigo Jogou muita bola Ontem A gente tem que se destacar Isso O jovem jogador Que já foi vendido Para o Real Madrid Gastou a bola ontem Como diz na linguagem Futebolística Ele jogou muita bola Fez as jogadas desconcertantes Ali no sistema defensivo Do Flamengo A equipe Rubro Negra Ficou mais na porta de bola Não conseguiu Mais uma vez Converter essa porta de bola Em gols E acabou segurando Esse empate Eu achei interessante Que se o Flamengo Fosse para cima Como ocorreu contra o São Paulo Correia risco de acontecer O que aconteceu Na quarta-feira passada Aqui no Maracanã E principalmente Com jogadores rápidos Como esse que eu citei Esse jovem jogador Que é muito bom Repito E o Flamengo Como você disse Está hoje A dois pontos Do São Paulo Mas a equipe Joga contra o Grêmio Às sete e meia da noite Porto Alegre E se o São Paulo vencer Ele toma a liderança Do Flamengo Após oito rodadas Com a equipe rubro-negra Na liderança O Flamengo Que volta a campo Já no domingo Quanto encara o esporte Às quatro da tarde No Maracanã Muito bem Adriano Saindo do campeonato brasileiro Vamos para a Copa Sul-Americana Vasco perde Na altitude Equatoriana Adriano Isso Pela competição internacional A equipe do técnico Jorginho Não conseguiu superar A LVU E a equipe carioca Foi derrotada Por três a um A Nagonó Duas vezes E Rohan Julio Marcaram Para a equipe equatoriana Tiago Galhardo De pênalti Descontou Para o Cusmaltino O jogo de volta Acontece no próximo Dia 9 Em São Januário O que que acontece? Como eu disse aqui O Vasco conseguiu fazer o gol Lá em Quito Se o Vasco vencer Por 2x0 Aqui garante A presença Nas oitavas de final Por conta do gol Qualificado Que funciona Assim na Sul-Americana Diferente da Copa do Brasil Já pelo campeonato brasileiro O Vasco já volta Do campo no domingo Quando encaro Em Brasília A equipe do Corinthians Às 11 da manhã Isso porque A equipe do Vasco Vendeu o mano de campo Então sai de São Januário Vai para o estádio Mané Garrincha Vamos falar do Botafogo Adriano Que entra em campo Diante de muita pressão Por quê? Olha só Hoje o Botafogo Entre campo é 7 e meia Contra a Chapecoense No estádio Newton Santos Há confusão Porque ontem Teve a reunião Do conselho deliberativo Da equipe do Botafogo E um grupo De 100 indivíduos Eu não vou cita-los Como torcedores Porque seria uma ofensa Para a grande maioria Da torcida alvinegra Eles invadiram A sede do general Severiano Quebraram muros Muros Vidros E por aí vai Fizeram uma confusão Lá Construíram o patrimônio Que é do próprio torcedor Que é do próprio clube Exato E é o que eu digo sempre Essas pessoas Não devem ser tratadas Como torcedores Isso até eu considero Uma ofensa Para aqueles Que vão Diariamente Quando tem jogos De Botafogo No Newton Santos Que compram o ingresso Que prestigiem Se o torcedor Está insatisfeito Que ele vá Para a arquibancada Que ele grite Que ele cante Ele faça As suas reivindicações Mas sem destruir O patrimônio Do próprio clube dele Isso Isso que é lamentável Tirando isso Com o Botafogo Que ainda não venceu Sobre o comando Marcos Paquetá E um novo tropeço Pode deixar o clube De general severiano Perto da zona de rebaixamento Sobre esse jogo O técnico Marcos Paquetá Não vai ter o Gatito Fernandes Nem o Jefferson E com isso O Saulo fica na equipe titular Muito bem Para fechar rapidamente Estamos atrasados Oito e vinte e cinco Tite então Assina Acerta tudo Assina o contrato Com a CBF E fica até a Copa do Mundo Do Catar Em dois mil e vinte e dois Pois bem As duas partes Formalizaram ontem Um acordo Para que o técnico Permaneça Por mais quatro anos e meio No comando da seleção O prazo vai até o final Da Copa do Mundo do Catar Que acontece entre novembro e dezembro Edu Gaspar também teve o seu vínculo renovado pelo mesmo período E segue como coordenador de seleções Tite soma vinte e seis partidas à frente da seleção Sendo vinte vitórias Quatro empates E duas derrotas O primeiro desafio dele Nesse novo ciclo Será no dia sete de setembro Contra os Estados Unidos Lá em Nova Jersey Muito bem Esperamos todos nós Que o Tite agora Consiga num ciclo completo De quatro anos Desenvolver um bom trabalho E que ninguém sabe Trazermos o Hexa Lá do Catar Em dois mil e vinte e dois Verdade Tá bom? Obrigado Adriano Nada Sete e Aliás Oito e vinte e seis Direto da redação Lohane Alvim Conta de Luz Vai ser emitida Na hora? Como assim? Pois é Cláudio Ferreira Os cariocas recebem a conta de luz De maneira diferente Desde o começo de julho A leitura do medidor E a emissão da fatura da light Acontecem ao mesmo tempo Segundo a empresa Novecentos e trinta mil Dos quatro milhões de clientes Já foram contemplados Na capital E região metropolitana O funcionário vai A casa do cliente Anota o consumo O consumo do medidor Em um smartphone E em menos de 15 segundos Imprime e entrega a fatura Se o cliente não estiver em casa É deixada na caixa de correio Em julho A empresa que atende Trinta e duas cidades do estado Começou a operar Na Barra da Tijuca Madureira Jacarepaguá Penha E Itaguaí A previsão É de que até o fim do ano Todos os clientes Com medidores convencionais Recebam a conta desta forma Em agosto Será a vez do centro Copacabana Nova Iguaçu Belfor Roxo Meier E Ilha do Governador Em setembro Será a vez de Campo Grande Santa Cruz Queimados e Caxias E em outubro Bangu Piraí Valença Três Rios Miguel Pereira Volta Redonda Barra Mansa E São João E São João de Meriti Lohane Alvim Para o Manhã na Rio Obrigado Lohane Oito e vinte e oito Manhã na Rio Manhã na Rio Informativo Cultural Muito bem De duas e meia da tarde Outras informações Acontece acontece o Mobility Rio O evento tem o objetivo De apresentar ao público Diversos veículos pensados para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida A entrada é gratuita O endereço fica na Avenida Salvador Allende Número 6555 Na Barra da Tijuca Para outras informações Ligue 984596816 E para finalizar o informativo Tem mais Visita Guiada Tem No próximo sábado, Cláudio A Caixa Cultural promove Visita Guiada Roda de Mitologias O passeio apresenta ao público diversas referências de diferentes etnias citadas no trabalho Denominado Cultura Insônia Do artista urbano Tomás Viana A entrada é gratuita O endereço é na Avenida Almirante Barroso Número 25 No centro do Rio Mais informações pelo telefone 3980-4898 Obrigado, Bruna Moura Você também estará de volta no Mulher Brasileira Com a Adriana Souza Obrigado, tchau, tchau Até amanhã Oito e meia Rádio Rio de Janeiro 1400 AM A emissora da fraternidade Que diria o Cristo se viesse hoje entre nós? Essa e outras perguntas são respondidas por Kardec na obra A Gênese Que completa este ano 150 anos Nos dias 12, 13 e 14 de outubro Venha participar do 5º Congresso Espírita do Rio de Janeiro Faça já sua inscrição pelo site www.serge.org.br Receber o certificado de conclusão do Ensino Fundamental ou do Ensino Médio é um passo importante na nossa vida Por isso, eu não vou faltar a prova do Ensino Médio é um passo importante na nossa vida Se você se inscreveu, não falte também A prova será dia 5 de agosto Para saber o local da sua prova, acesse Em sejanacional.inep.gov.br Estamos nas redes sociais Diariamente, do meio-dia e 5 da tarde, transmitimos diversos programas ao vivo pelo Facebook Você pode acompanhar curtindo, comentando e compartilhando cada vídeo Para que mais e mais pessoas tomem conhecimento da rádio Que toda a família pode ouvir Todos esses vídeos estão disponíveis em nosso canal no Youtube Visite nosso site e conheça melhor a nossa programação Se você é participante do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro E não receber o boleto bancário até o dia 10 de cada mês Para realizar a sua contribuição mensal Entre em contato conosco Para que possamos enviar uma segunda via do boleto Para isso, ligue 0 operadora 21 33 86 14 22 Ou envie mensagem para o e-mail Clube da Fraternidade arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br Lembre-se, não recebendo o boleto bancário Entre em contato para emitirmos a segunda via do boleto E continuarmos juntos na Família Rádio Rio de Janeiro Chegou a tão esperada peça Paulo e Estevam ou musical De Chico Xavier pelo espírito de Emmanuel Com direção geral de Kaique Assunção O elenco é de primeira linha Com a Natasha Mequena, Ariovaldo Filho Kaique Assunção, Haroldo Mendonça E Marcelo Daimon A apresentação será no dia 5 de agosto Domingo, às 17 horas Na Areninha Carioca, Hermeto Pascoal Praça 1º de Maio Sem número em Bangu O ingresso é 60 reais a inteira A meia é 30 reais E todos que levarem 1 kg de alimento não perecível Pagam 25 reais Informações pelo telefone 3088 6519 Produção Ou 3463 4945 Areninha Felicidade Alegria Aventura Boa música Conteúdo Informação Rádio Rio de Janeiro Rádio que toda a família pode ouvir Manhã na Rio Pesquisa Pesquisa Espírita 8h34 Vamos à resposta de hoje De acordo com o Livro dos Espíritos E a pergunta de número 643 Haverá quem, pela sua posição, não tenha possibilidade de fazer o bem? Perguntávamos sim ou não? Não Não há quem não possa fazer o bem Somente o egoísta nunca encontra ensejo de o praticar Amanhã, sexta-feira, fechando mais uma semana, claro Iremos testar mais uma vez os seus conhecimentos Aqui no Manhã na Rio Com certeza 8h34 Manhã na Rio Melhor De 3 E a mais votada por todos os nossos canais de comunicação Música número 3 GSE Porto Solidão Se um veleiro repousasse na palma da minha mão Sopraria com o sentimento e deixaria seguir sempre Como ao meu coração Meu coração A calma de mar Que guarda tamanhos segredos Diversos, naufragados e sem tempo Rimas de ventos e velas Vida que vem e que vai A solidão que fica e entra Me arremessando o bolo mais Rimas de ventos e velas Vida que vem e que vai A solidão que fica e entra Me arremessando o bolo mais Se um veleiro repousasse na palma da minha mão Sopraria com o sentimento e deixaria seguir sempre Como ao meu coração Meu coração A calma de mar Que guarda tamanhos segredos Diversos, naufragados e sem tempo Rimas de mar Rimas de ventos e velas Vida que vem e que vai A solidão que fica e entra Me arremessando o bolo mais Rimas de ventos e velas Vida que vem e que vai Vida que vem e que vai A solidão que fica e entra Me arremessando o bolo mais Rimas de ventos e velas Vida que vem e que vai A solidão que fica e entra Me arremessando o bolo mais Rimas de ventos e velas Vida que vem e que vai A solidão que fica e entra Me arremessando o bolo mais Oito e trinta e oito Vamos ao plantão da CCR Barcas Com o querido amigo Matheus Sampaio Bom dia, Matheus! Muito bom dia, Cláudio! Muito bom dia para todos os ouvintes da Rádio Rio de Janeiro A operação da CCR Barcas segue sem alterações esta manhã Uma ótima opção para quem sai de Linterói Em direção ao Rio A movimentação de passageiros é intensa Na Praça Araribóia Mas não possui filas de acesso à estação Os intervalos das viagens para a Praça 15 São de dez minutos De Charitas, na zona sul de Niterói Os catamarãs saem de vinte em vinte minutos A próxima viagem do Cucutá para a Praça 15 Está programada para as nove horas e vinte minutos E a próxima saída da ilha de Paquetá Com destino ao centro do Rio Acontece às nove horas e trinta minutos Da CCR Barcas, Matheus Sampaio Obrigado Matheus Deixa eu agradecer aqui a Marise Viegas Aqui na live dando bom dia Ivani Barbosa Jesus Obrigado a Isabel Mirandela Bom dia para você também Ao Henrique Miranda O Ávila Leal Póvoa Bom dia Cláudio Ferreira Um dia de luz e paz Ele está em Ávila Póvoa É o Ávila Póvoa, né? O nome dele Ele está em Petrópolis, na região serrana A Bete Luanelli, também está dando bom dia Minha amiga Puca Paiva Pinheiro também Votou no GSEA, obrigado querida por compartilhar e nos assistir aqui A Bete Santiago também desejando um bom dia com muita paz Obrigado a Sandra Bárbara Rapidinho aqui pelo WhatsApp Obrigado pelo bom dia Quem mais aqui do ouvinte final 5490 Uma excelente quinta-feira de muita paz, amor e compreensão Que Deus na sua infinita bondade abençoe nossos familiares e amigos Bom dia, obrigado Obrigado a Fátima Cristina de Nova Iguaçu Também ela adorou a Júlia e a mãe e filha no quadro Viva Melhor Obrigado então Fátima Aí Nova Iguaçu, Fernando e a Neide Em Cabedelo, na Paraíba Votaram na música número 1 Opa, obrigado querida Obrigado aí pelo amigo, né Amigo Fernando e a Neide Aliás, o casal querido de Cabedelo, na Paraíba Aqui pelo WhatsApp A Isabel do Jacarepaguá Votou na música número 3 Respondeu não Parabéns pelo dia do vovô e da vovó, né O dia dos avós Ela diz que é bisa Opa, obrigado, obrigado também A Isabel também Obrigado ao... A Paula de Niterói Tá dando bom dia Respondeu não E votou na música número 1 841 Manhã na Rio Manhã na Rio Entrevista Segundo dados do Ministério das Relações Exteriores Na última década Houve um crescimento no número de pessoas da terceira idade Fazendo intercâmbio Ao todo Cerca de 48% dos idosos Pegaram as malas E foram viajar Agora para falar mais sobre este assunto Eu converso com o consultor Em educação internacional E mestre em administração de empresas Pela IBMEC O Alexandre Quiacio Alexandre Seja bem-vindo A Rádio Rio de Janeiro Amanhã na Rio Tudo bem? Tudo ótimo, Cláudio Bom dia Bom dia Bom dia aos ouvintes também Aí no Manhã na Rio O Alexandre Qual seria a explicação para este crescimento de idosos fazendo intercâmbio? Eu acho que uma das boas explicações disso é que já chegaram numa determinada idade Tem recursos Estão aposentados em muitos dos casos Os filhos estão crescidos E chegou a hora deles investirem neles mesmos De conseguir agora poder fazer as coisas que eles sempre quiseram fazer com mais tranquilidade Eu acho que esse aí é um grande motivo Que faz com que as pessoas da terceira idade peguem as malas E viajem pelo mundo E mais Agora eles estão querendo viajar também para aprender O que é mais interessante ainda Então você tem aí N casos aí de pessoas aí acima de 60 anos Buscando aprender um novo idioma E aí são variados os idiomas que eles vão aprender e passam um tempo morando fora Eles vão aprender inglês, vão aprender italiano, vão aprender francês E passam um tempo morando nesses países Alguns desses países inclusive já desenvolveram programas muito específicos E as turmas só comportam alunos acima de 50 anos Por exemplo Isso é o caso de Malta Isso é o caso da Itália É o caso da Alemanha É o caso do Canadá E está começando a acontecer também nos Estados Unidos Opa! Que beleza! Bacana essa informação! Ô Alexandre, quais os cuidados Dito isso Quais os cuidados que a pessoa na terceira idade precisa tomar Para na hora de fazer o intercâmbio? Eu acho que para fazer sempre uma viagem de intercâmbio Aí eu vou dizer para você que independe da idade É sempre bom ter um planejamento bem feito E esse planejamento envolve diversos aspectos da viagem e da vida pessoal De cada um de nós A primeira coisa que eu vejo a ter ele se planejar É ele identificar bem o país que ele vai Alguns cuidados para conhecer um pouco melhor a cultura Para ele contratar uma empresa que consiga dar uma consultoria adequada para eles Para dizer qual é o melhor destino Qual é a melhor turma Onde que ele vai encontrar aí uma diversidade interessante de pessoas Porque quando ele vai para um programa desse Ele vai encontrar gente do mundo inteiro Às vezes ele não vai nem encontrar brasileiros Eu conversei com uma senhora de 75 anos Ela me disse que eu fui para um lugar e eu era a única brasileira lá Eu encontrei alemães, suíços, italianos Pessoas da Ásia, de diversos lugares da Ásia E foi muito interessante porque hoje ela inclusive mantém contato com essas pessoas aí No mundo inteiro pelo Facebook, pelo WhatsApp, pelo Skype E ela desenvolveu aí uma amizade muito interessante com gente do mundo inteiro E mais ainda, a próxima viagem dela estão combinando entre eles Então eles vão de novo para um destino Onde eles vão aprender uma nova língua Se não me engano, dessa vez eles vão para a Itália E vão passar seis meses na Itália lá aprendendo italiano Todos juntos e pessoas de diversas partes do mundo O que é bastante interessante Eu fiquei sabendo aqui de uma idosa de 82 anos de Belo Horizonte Que já fez intercâmbio em três países diferentes Muita gente ainda tem a ideia Muita gente tem essa ideia, Alexandre De que intercâmbio é só para jovens E não tem nada a ver Em minhas viagens de turismo pelo Brasil, aqui pelo Nordeste Eu não me canso de ver idosos Todos eles em grupos, sempre alegres Dispostos, acordam cedo O grande barato é esse, né Alexandre? O grande barato de você fazer isso na terceira idade A primeira coisa que a gente está chamando agora Que é uma coisa que os brasileiros estão descobrindo É o turismo ampliado É um conceito para nós aqui que é um pouco novo Mas já é praticado há muito tempo pelos europeus Eu tive a oportunidade de morar na Alemanha Durante algum tempo E lá eu encontrei diversas pessoas E de diversas idades, inclusive idosos Que aproveitam esse período de férias deles para estudar E aí eles descobriram o seguinte O bacana de quando eu estou estudando E conhecendo outras pessoas na minha turma Eu vou conseguindo identificar algumas coisas Que eu não identificaria como um turista normal Então eu consigo saber dicas de lugares interessantes Restaurantes Alguma coisa fora do circuito turístico Que eu vou me aprofundar mais ainda na cultura local Vou conhecer alguma coisa diferente Que eu não conheceria Eu não saberia nem da existência Se eu fosse um turista padrão Então a coisa de estudar E de estar junto com outras pessoas De outras culturas E algumas delas às vezes até locais Por exemplo, na Alemanha Você aprende inglês e alemão E se você está em uma turma de inglês Você vai ter vários alemães que moram ali no local Isso te dá a oportunidade De conseguir saber Onde são os melhores lugares para ir E eles acabam aproveitando isso Então eles estudam na parte da manhã Conversam, desenvolvem essa amizade Aproveitam para fazer as programações das escolas Onde fazem as próprias programações Entre as pessoas ali da turma E vão fazer turismo E se divertir na parte da tarde Nos finais de semana Então isso dá um ganho fantástico Na atividade do turismo, inclusive E te dá mais flexibilidade E te dá oportunidade de alugar Que você não conheceria Se você estivesse indo como um turista comum O que é fantástico E um outro detalhe Que pode ser interessante também É que em vários casos Se eu não me engano na maioria Você fazer uma viagem dessa como estudante Acaba sendo mais barato Porque você fica numa residência estudantil Que pode ser ou um homestay Vai ficar na casa de alguém Que vai receber você Que também é muito comum lá fora Ou você vai ficar numa residência estudantil Que pode ser um apartamento Um flat Que a própria escola fornece E isso acaba sendo muito mais barato Do que você ficar num hotel Num hotel você paga lá uma diária E nesse local Você vai pagar aí um valor por semana Um valor mensal E sai muito mais barato Para você fazer isso No final das contas Quando você fecha a conta lá De uma viagem de turismo E uma viagem dessa que une Estudo com turismo Você acaba desembolsando um valor menor Muito bem E com um detalhe O intercâmbio Ele é por um período mais longo Obviamente As viagens de turismo Geralmente duram 15 dias 20 dias Ou de repente até um mês E o que possibilita Esses idosos já aposentados Como você mencionou bem Lá no início da entrevista Já fizeram Já trabalharam Já cuidaram de filhos De netos E aí vão partir pelo mundo Bacana isso Alexandre Você gostaria de deixar um telefone Ou um site Para os ouvintes Ah gostaria sim Se tiver interesse Tem bastante informação Sobre isso Lá no nosso site Que é www.enalliance Com dois L's Que escreve A-L-L-I-A-N-C-R .net Ou se quiser Ter um telefone Com WhatsApp Tanto do Rio Quanto de Minas Eu vou deixar aqui O telefone do Rio Que o WhatsApp fica fácil Para todo mundo Que é o 21 9 8580 5454 Basta mandar uma mensagem Para a gente Que a gente responde rapidinho Obrigado Alexandre Bom dia Bom trabalho para você aí Tá bom? Um ótimo dia Para vocês também Obrigado Você fica aqui à disposição Obrigado também Deixa eu mandar um abraço Aqui na reta final Para o Fred de Ipanema Que mandou o WhatsApp aqui Bom dia Cláudio Estou de Volta ao Rio Pesquisa não Ele Ele Votou na música Número 3 Aí depois ele Ficou com a Número 2 Tá bom A Solange de São Gonçalo Dando bom dia Ela Respondeu não na pesquisa E votou na música Número 3 A Adriana de Belpo Hoje Mandando bom dia também Votou na música Número 3 E respondeu não Na pesquisa Obrigado também A Cristiane Junqueira De Olaria Tá mandando bom dia Votou na música Número 3 A campeã Obrigado também A Marli do Meia Oi Marli Querida Muito obrigado Ela Diz que o programa É maravilhoso Ela votou na música Número 1 Muito obrigado A Marise Pereira Ela tá em São Gonçalo Respondeu não E votou na música Número 3 Obrigado pelo bom dia A Rosa Maria de Irajá Sempre carinhosa Votou na música Número 1 E ofereceu a música Campeã A todos os ouvintes Da Rádio Rio de Janeiro Mandou Respondeu não Na resposta Na pesquisa espírita E tá mandando aqui Um lindo gif Aqui de bom dia O Diz de Deodoro Cláudio Eu não sou o vizinho Do amigo Mário Sérgio Sou vizinho Do Calixto Em Deodoro Não em Olaria É na hora Que na correria Eu posso ter errado aqui Tadinho Obrigado pela correção Obrigado pelo vídeo O Diz da Sandra Na Ilha do Governador Respondeu não E votou na música Número 3 Sérgio Pacheco Em Jacarepaguá Não em Votou Na música Número 3 Rogério Atavares Na Tijuca Não em Votou Na música Número 2 A Isolda Murra No Jacaré Sempre nos ouvindo Obrigado Isolda Pelo carinho Pela audiência A Maria Undina Brum Na Tijuca Não em Votou Na música Número 2 Leonan Quintanilha De Duque de Caxias Sempre participando Também aqui Por todos os canais Aqui De comunicação Respondeu não E votou Na música Número 1 Nelita Louro Em Niterói Não em Votou Na música Número 1 Regina Carvalho Em Piedade Votou na música Número 2 E disse não Adriana Souza Com a perna machucada Ela caiu ali na rua Joelho 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 O joelho Tá machucada Tá contundida Hoje Opa Não mas a voz Está ótima A voz está boa A voz está uma maravilha Tudo bem Adriana Tudo tranquilinho Tirando a dor no joelho Tá tudo ótimo E o Mulher Brasileira Tudo pronto Pra decolar Tudo pronto Esperando com certeza A participação de todo mundo Os ouvintes sempre Muito companheiros Aqui da Rádio Rio de Janeiro Sempre participando com a gente Então eu aguardo Sua participação Pra curtir aqui amanhã Na Rádio Rio de Janeiro Que a pessoa já vem com a Bânia Segue com o Cláudio Fica comigo depois O que importa é estarmos juntos Sempre Muito bem Em 1400 AM No rádio rio de janeiro .am.br E aqui na live Na página da Rádio Rio de Janeiro No Facebook Vem aí a edição de 8h55 Do plantão Rio Notícias Com o querido Cláudio Soares Que é mais Depois então A Adriana com Mulher Brasileira Obrigado a Cíntia Que está aqui agora do meu lado Cíntia dá um bom dia Cíntia Quanto tempo você não dá um bom dia? Bom dia Ouvintes amados Da Rádio Rio de Janeiro A Ana Paula de Albuquerque de Bras de Pina também ligou Respondeu não e voltou na música número 3 A Cíntia acabou de me entregar aqui Obrigado a Leila, ao Clever, ao Caio Ferreira, a Ana Carolina A turma que coloca a gente aqui no ar na live Da página da Rádio Rio de Janeiro no Facebook Obrigado por todos os compartilhamentos aqui Da transmissão do Manhã na Rio Muito grato em nome da Rádio Rio de Janeiro Por todo esse amor com a emissora da Fraternidade Amanhã às 7 da manhã, depois da Vânia Barbosa Com música e mensagem, claro, estarei no ar Com mais um Manhã na Rio Fiquem com Deus, ótima quinta-feira, tchau, tchau Este programa é um oferecimento dos mantenedores do Clube da Fraternidade Seja você também um elo forte Ligue e faça parte